No vídeo de hoje vamos analisar um monitor que tem tudo, mas mesmo tudo, para ser a próxima estrela do teu setup. Isto porque, para além de ele ter specs de topo no que toca a gaming, ele também tem uma personalização League of Legends. E mesmo que tu não sejas fã da franquia, tenho a certeza que tu vais adorar o layout dele. Estás preparado para o conhecer? Está no ar o Power On. E esta é uma rubrica oferecida pela FNAC, portanto tu já sabes que o produto do vídeo está disponível em FNAC.pt e desta vez é mesmo só em FNAC.pt, porque este é um exclusivo da loja online. Na loja física tu poderás encontrar é tudo o que é acessórios de gaming e todos os periféricos. Falando então do produto, este que tu aqui vês é o Eigon AG275QXL. E vamos começar aqui pela parte do unboxing e ver tudo o que vem na caixa. Para além do próprio monitor, tu poderás encontrar na caixa uma micro caixita personalizada, onde traz todos os cabos que tu vais precisar para ligar. Tens cabo HDMI, DisplayPort, traz também o cabo de alimentação. Como tu podes ver, ele não tem o transformador, o que significa que o teu transformador do monitor vai estar dentro do próprio corpo dele. Tens aqui um cabo que vais poder ligar ali ao hub de USBs e vais poder ligar por USB ao teu computador. Tens também este controlador que tem botões e que vai permitir que tu troques as entradas do teu monitor ou trocar, por exemplo, entre perfis. E tens também os habituais manuais e aqui um CD para tu poderes instalar as tuas drivers. E passando para o monitor, é impossível eu te ir falar deste monitor, sem te falar do aspecto físico dele, porque é superb. Eu diria-te mesmo que é um... Ver este monitor é um show-off em qualquer mesa. Eu já vou falar um bocadinho mais aqui sobre a parte de todo o desenho dele, todo o aspecto, porque está incrível. Mas atenção, que eu tardo a dizer que o layout dele é incrível. Não te estou a dizer que os specs não são. Ele também é muito bom no que toca a specs. Estamos a falar de um ecrã IPS de 27 polegadas. Ele tem aqui um aspecto ratio de 16 por 9 e conta também com quad HD. Horizontalmente tem 2560 pixels por 1440 pixels verticais. A sua qualidade de imagem para um monitor gaming também está bastante bem. Ele tem um contrast ratio de 3000 para 1 e tem 400 nits. Ou seja, está bastante bem. Está mais do que suficiente para um monitor de gaming. E o que o distingue de muitos outros monitores de gaming é aqui a sua velocidade de resposta. Ele tem uma taxa de atualização de 170 Hz. Mas atenção, que tu só vais poder utilizar esses 170 Hz se o ligares diretamente ao teu PC. Porque se o ligares, por exemplo, a uma PS5 ou uma das outras consolas, apenas irás conseguir utilizar a 120 Hz. Conta também com 1 milissegundo de resposta, que é muito, muito rápido. E é compatível com tecnologia G-Sync e tecnologia FreeSync. Ou seja, tu vais conseguir tirar o máximo de partido da tua placa gráfica com este monitor. Agora sim, vamos analisá-lo em termos físicos, porque isto é uma das coisas que eu não te consigo passar em vídeo a experiência que é este monitor. E atenção, para eu estar a dizer isto, é preciso muito que já me passaram muitos monitores pelas mãos. Primeiro, como eu te disse, ele é personalizado aqui by League of Legends. Mas mesmo eu, que não sou fã da franquia, devo dizer que gosto muito do aspecto dele. Ele é todo em preto e aqui com um traçado amarelo ao longo de todo o corpo do monitor. Ele tem aqui linhas bastante bonitas. Só tem uma coisa que eu não gosto. E aqui, eu vou ter que me retirar, porque já não é a primeira vez que eu digo isto. Eigone, porquê? Porquê colocar os logos em vermelho? Não consigo entender a lógica. O monitor, as cores principais são o preto, são o amarelo. Não entendo a lógica de nós termos os logotipes a vermelho. E para quem, como eu, não gosta de vermelho, não faz sentido. Dá-me vontade de chorar. É assim, o monitor, eu diria que o monitor fisicamente, em termos de aspecto, é praticamente perfeito. Pai, depois metem-me estes logotipes aqui a vermelho, que eu não entendo. Não entendo mesmo. E se tivesse que mudar alguma coisa neste monitor, era mesmo a única coisa que eu mudava. Mas pronto. Pode ser uma imirrancia minha? Não sei, diz-me lá em baixo nos comentários se isto também te atrofia. Eu diria, qual era a solução que eu dava? Muito simples. Logo a branco, logo a cinzento, logo a metalizado, logo aqui, tipo em preto, estilo fibra de carbono. Acho que qualquer um deles ficava bem. Só não punha vermelho. Vá lá. É igual, muda isto que o monitor ficava perfeito. Como eu te estava a dizer, continuando a analisar o corpo, nós podemos ver aqui um monitor muito diferente do habitual, até porque ele tem LEDs e tem uma base toda em LED. Eu vou puxar aqui para aqui, para que tu possas também ver aqui na câmera frontal. Para além disso, tu vais estar a ver aqui uns screens que eu te vou estar a mostrar. A base tem uma coisa que eu também não é normal ver em outros monitores. É que a base roda os 350 graus. Ou seja, imagina que tu colocas o monitor assim na tua secretária. Tu vais poder rodá-lo na totalidade. A própria base roda sobre ela mesma. Vou levantar aqui os cabos para garantir que não acontece nada. E como tu vês, a base permite rodar na totalidade. E não há muitos monitores no mercado. Aliás, já acho que nem nunca testei aqui nenhum no setup que faça isto. Portanto, esta ideia da base rotativa é top e dá muito, muito jeito quando nós te queremos mostrar principalmente alguma coisa a alguém que está ao lado. E a sua mobilidade não está só na base. O próprio pé traseiro vai-te permitir que tu não só o subas, ele fica a esta distância da parte de baixo, tu também o podes descer e ele fica quase a tocar na base. Para além disso, tu podes fazer o tilt, ou seja, podes torcê-lo conseguindo até que ele te faça a vertical. Podes usá-lo completamente na vertical. Ou então, colocas na horizontal, destes aqui e para além disso também podes fazer o tilt para a frente. Que devo dizer que é a única coisa em que ele é assim mais fraquito. O tilt para a frente dele não faz muito. Deve fazer aí 5 graus, diria eu. Mas faz-te o tilt para cima, é o ideal se tu quiseres mesmo baixar e ter assim como monitor para jogar. E vamos continuar então aqui a analisar a parte de trás, como tu podes ver, todo ele desenhado, uma bela conjugação aqui entre linhas, a ligação direta aqui às luzes. Todo ele está muito bem harmonizado. O próprio pé também ele tem aqui um desenho by League of Legends. Para o monitor eu devo dizer que está mesmo lindo. Uma das coisas que eu também gosto muito é o facto de ele ter aqui o suporte para os teus headphones. Mas se tu não precisares de usar, podes recolhê-lo e ele fica completamente desaparecido. Também é uma coisa muito, muito boa. E por falar em phones, também te dizer que ele tem duas colunas de 5 watts. Vão dar-me potência mais do que suficiente para tu poderes utilizar. Mas lá está, se tu quiseres aquela imersividade toda de jogo, o melhor será sempre os phones ou então umas colunas mais potentes. Em termos de entradas, este monitor também está fantástico. Dois HDMI's, dois display ports, uma entrada jack 3.5mm para poderes ligar os teus phones, outra entrada de áudio para tu poderes ligar o teu microfone e quatro USBs normal tipo A. Algo que eu também gostei muito foi a facilidade de montagem e a maneira como o pé encaixa aqui na tua tela. A montagem inicial é muito simples, muito rápida. A própria caixa vem preparada para que tu possas montar de uma forma muito simples. Basta que a tua tela esteja virada para baixo e o próprio pé, o encaixe, tem dois encaixes em cima. Basta que tu coloques estes dois encaixes ao desceres, ele tranca e o pé está montado. Tu viste recentemente, fiz outro monitor em que foi preciso estar a apertar aqui os parafusos do VESA. E este é tão mais simples, acho que todas as marcas vêm a adotar este encaixe porque é muito, muito melhor. E a facilidade, quando tu chegas aqui, puxas aqui um parafuso ou puxas aqui um botão, vá, digamos assim, e o retiras, é tão simples quanto isto. Como tu vês, está separado. Se quiseres voltar a pôr, basta apenas que acertes os dois pinos, encaixa e está feito. Muito, muito simples. E como tu pudeste ver, quando eu separei a tela do pé, a base apagou porque o pé tem quatro pinos e são estes quatro pinos, quando estão em contacto com a tela, vão puxar a alimentação da tela e alimentar a tua base. E claro que analisar o corpo dele e não falar aqui num dos pontos-chave era quase crime. Estas luzes são incríveis. Uma das coisas que a OAC tem muito cuidado nestes monitores da Egon é o cuidado com o próprio monitor. Se tu fores a ver, eles têm aqui estas luzes traseiras, que como eu te disse há bocado encaixam muito bem nas linhas, mas a luz da base também é incrível, tem muita força, muita potência. Também te dar aqui o meu feedback relativamente às luzes traseiras. Elas não são bem ambilight, ou seja, não é aquela luz que tu colocas para ela ser projetada contra a parede. Até porque ela, no máximo, não tem assim tanta força. Eu diria que é mesmo porque a AOC prepara monitores para eles serem vistos, não só na parte da frente, como também na parte de trás. Tu normalmente tens muitos monitores de marcas concorrentes, que a parte da frente é linda, é perfeita, mas depois a parte de trás é muito simples, ou não é assim tão bonita. E aqui nestes monitores, este não é o único, noutros monitores que eu já fiz aqui da marca, simplesmente têm partes da frente e partes de trás bastante bonitas, o que nos dá a entender que eles estão preparados para tu colocares em qualquer secretária, inclusive aquelas secretárias em que tu não tens par de trás. Portanto, aqui é um ponto extra e devo dizer que falar neste monitor sem falar nas luzes, como eu te disse, era quase crime porque as luzes são incríveis. Luzes essas tu também poderás alterar aqui com o botão que ele tem na traseira, tu lá poderás aceder ao menu e poder trocar entre as tuas definições, ou então tu poderás utilizar este abesito de botões, ele liga por porta mini USB, também está na traseira, e tu com isto poderás então trocar aqui todas as definições. Eu agora vou ligá-lo e já te mostro então como é que isto tudo funciona. E aqui já temos então o nosso setup aqui montado, como tu vês, este é então aqui o nosso dial, ele está aqui powered by League of Legends, bastante pinta, e ele vai permitir que tu tenha, tens estes três botões aqui para poder trocar aqui entre os diversos modos. Como tu vês, ele tem aqui um modo de cor e agora vais ver a cor a mudar, porque eu vou trocar para o modo LOL. Vês? A cor agora adaptou para ficar mais personalizada aqui com o modo League of Legends. Depois podes trocar aqui nos diversos estilos de cor, como tu vês ali na imagem, a mudar. Depois tens também aqui funcionalidades nos botões, para cima, para baixo, esquerda e direita. Se tu clicares para cima, ele vai-te permitir, como tu vês, trocar ali entre as tuas entradas, entre os teus inputs, HDMI's e os teus display ports. Agora vou voltar aqui para trás. Se clicares para a esquerda, ele troca-te o modo de jogo, um bocado como há aqueles atalhos que tu já pudeste ver, mas aqui tens mais. Já se tu clicares para a direita, ele vai-te permitir trocar entre os tipos de cor do monitor, mas já lá vamos, que eu já a seguir já te vou mostrar todos ali no menu principal. Depois, se tu clicares para baixo, ele vai-te aparecer aqui uma mirazita no centro do ecrã, para te ajudar durante o jogo. E para te mostrar então aqui todas as hipóteses de iluminação, eu vou utilizar este menu lateral, mas já sabes que tens também a aplicação do computador. Aqui permite-te trocar a configuração da imagem, a configuração de cor, o ódio, os efeitos de luz, várias hipóteses. Eu quero-me focar aqui um bocadinho mais nos efeitos de luz, que é o mais interessante. Tu podes escolher aqui a intensidade da própria luz, e tu vês aqui na base ela a alterar. E ao mudares também na base, ela também muda na parte de trás. Eu agora vou escolher o forte, que é o mais interessante. Aqui, o modo luz, é que também vais escolher várias, tens várias hipóteses. Este aqui é o modo LOL, é o modo de jogo, é o modo da cor do próprio monitor, mas tu poderás escolher aqui uma cor a alterar de acordo com o conteúdo. E atenção, tu podes escolher isto, mas podes escolher aqui tipo só de uma cor. Ok? Não é preciso ser o arco-íris, podes só, por exemplo, queres verde, podes escolher a alterar verde. Neste caso, eu vou escolher o arco-íris, que acho que é aquele que tem mais impacto visual. Depois tens também aqui outra hipótese também de interagir com o áudio. Basicamente, tu aqui também podes escolher vermelho, azul, verde, ou então definir por ti mesmo a cor. Se definires, vais poder escolher aqui a intensidade de R, G e B, ou seja, as cores principais. E aqui é só trocar. Agora, eu vou trocar aqui novamente, vou escolher, por exemplo, o estático. Como tu sabes, o efeito estático é praticamente sempre a mesma coisa, mas este não tem arco-íris. Portanto, não posso escolher aqui o arco-íris, vou escolher na mesma ouvermelha. Vou escolher, sim, o mudança simples e aqui é que vou ativar o arco-íris para tu vês todo o potencial. Ok? Como tu vês, ele ali vai fazendo uma mudança. Depois, temos aqui mais o quê? Mudança gradual. Como tu vês, a mudança já não é igual a lá a bocado. Preenchimento simples. Isto, como estamos com o modo arco-íris ativo, ele vai mudando as cores. Se fosse só uma cor, esta cor iria mudando gradualmente. Posso-te mostrar neste exemplo. Aqui, por exemplo, o azul. Ok? Agora, vou voltar para o modo arco-íris. Vou mudar aqui para o preenchimento. Depois tens preenchimento de uma via. Muita nice. Preenchimento de duas vias. Respiração. Estes modos aqui já é o normal de ver em outros periféricos gaming. Modo de respiração. Ponto de movimento. Aqui, mais uma vez, voltamos à história de poder escolher as cores todas. Também muito giro. Agora vou deixar em verde para nós escolhermos outro modo. Temos também o modo de zoom. Temos também o modo de descolorir. E aqui, como tu vês, ele já está a trocar de cores novamente. Se tu quisesses. Este, por acaso, já está em verde. Só tem verde ou então tem tons de vermelho. Espera aí. Já andei demasiado para trás. Temos mais o quê? Onda de água. Aqui vamos escolher, por exemplo, cor azul. Para se poder ver. Ok. Ele faz assim um efeito mais a parte de cima a girar mais lenta aqui a de baixo. Selecionar. E depois aqui, piscando. Pronto. Este vai ficar assim. Ou então tens aqui o modo do demo. Isto é um modo demoníaco. Muito obrigado. E estamos então a falar aqui de um monitor que tem muita personalização. Ele ganha por causa desta base. Eu acho que a base é praticamente muito deste monitor no que toca a dar vida ao teu setup. As luzes de trás também ajudam, mas ajudam principalmente se tu tiveres uma secretária tipo no meio da sala ou se as pessoas conseguirem passar atrás deste monitor. Porque a força daquelas luzes traseiras não chega para fazer ambilight numa parede. E acho que assim, de um modo geral, este monitor tem tudo para ser a compra correta. Acho é que ele pode não ser, por exemplo, a opção correta para alguém que queira, por exemplo, dois monitores. Seria uma boa opção se tu comprasses dois monitores iguais. Mas para pôr ao lado de outro, tu não te esqueças que vais ter uma base incrível e no outro, se calhar, vais ter um pé normal. Ou então, para alguém que queira um setup de dois monitores que os vá colocar na parede ou colocar num daqueles suportes duplos, primeiro, nesse caso, vais perder o pé e eu, nesse caso, também não sei se recomendaria este monitor. E depois, vais ter aqui estas linhas a verem-se à frente e ao lado do outro monitor pode ficar feio e pode ficar diferente. Portanto, nesses casos, eu, se calhar, também não recomendaria. Ou seja, para dois monitores, acho que esta não é uma boa opção. Também não recomendaria alguém que me diga que quer editar imagens em alta definição. Então, estamos a falar de um ecrã que é Quad HD, não é sequer 4K e para editar as imagens de alta definição vais precisar de um ecrã que seja 4K, que tenha um contrast ratio superior e também que tenha aqui uns nítos um bocado mais altos. Portanto, eu acho que este aqui, para este caso, também não é uma boa opção. É uma boa opção para quem quer um monitor gaming, quem quer ter aqui esta velocidade toda a resposta que é muito boa para jogo, também um monitor que, como eu te disse, quando tu o colocas no teu setup, ele vai até absorver aqui tudo o que é a atenção das pessoas face aos outros periféricos. Nesse caso, esta é a compra ideal e, para além disso, ele já está disponível em Fnac.pt e apenas em Fnac.pt. Não está disponível em loja. E se o vídeo te ajudou, não te esqueças de deixar o teu like, subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.